Vamos começar falando do Jack, que está na principal campanha do ano. Estreou na Série C com vitória, gente. Um placar bem magrinho, mas importante para a conquista de pontos. Foi de cara e foi em casa, para empolgar já de cara a torcida juvenilense. A torcida não veio em peso, mas chegou confiante. Vamos ver o time novo, né? Como é que vai agora, né? Vamos torcer para que dê certo. E até arriscou um palpite sobre o placar. 3 a 1 para o Jack. 2 a 1 para o Jack. O Tricolor entrou em campo com três novos jogadores, Emerson Silva, Pierre e Jean Lucas. No primeiro tempo, teve lances perigosos para o Jack na grande área. Mas o Tricolor foi em frente, criou oportunidades. Rafael Grampolo atentou de cabeça, mas o zagueiro do time gaúcho não deixou entrar. E lá vem o artilheiro de novo. Chuta forte, mas o goleiro faz boa defesa. Logo em seguida, já no final do primeiro tempo, o Canário ficou com um jogador a menos. Depois que Simon, o camisa 3, foi expulso. O juiz considerou a falta violenta e deu cartão vermelho. Depois do intervalo, o técnico Matheus Costa fez alterações no time. O Jack teve várias chances de marcar. Nesse lance, Rafael Grampola teve tempo até de ajeitar a bola, mas não conseguiu marcar. O Ipiranga também desperdiçou várias oportunidades. Mas com o apoio da torcida, o Jack ganhou velocidade e saiu na frente. Marlisson recebeu o lançamento de Jean Lucas, passou pela zaga, encarou o goleiro e fez um belo gol. E a partida terminou em 1x0 para a alegria do torcedor. E ai do Matheus Costa, se não tivesse feito um bom trabalho. A mãe dele estava de olho em cada lance. Então era mais uma responsabilidade. Tirando toda a torcida e toda a cidade de Joinville, a minha mãe, que talvez dessa eu ia apanhar, se não vier esse resultado positivo. Brincadeiras à parte, o Joinville tem que fazer vários ajustes ainda. Afinal, a Série C só está começando. Ainda faltam 17 jogos. E para conseguir o acesso, precisa de pelo menos mais sete vitórias. Para encarar o próximo desafio, o Jack ainda trabalha para regularizar mais reforços. Cinco jogadores ainda aguardam o registro no BID da CBF. A próxima partida vai ser no sábado, contra o Tombense de Minas Gerais. Só que dessa vez, fora de casa. Hoje é uma situação que nós não temos nenhum atleta em condições para jogo da função. E a princípio também não teremos lá em Tombos. O Jonas também não vai ter condições a princípio de ir para lá. Então é aumentar o nível de concentração. Obviamente também, a partir do momento que você vai jogando mais, você vai treinando mais. Pierre e Emerson tiveram três treinos com a gente. E estão chegando mais atletas que vão qualificar ainda mais o elenco. A partir do momento que você vai ganhando esse entrosamento, isso é no dia a dia, no jogo. A tendência é diminuir os números de passes. E é para isso que a gente vai trabalhar.